Poços de Caldas foi muito bem representado em um campeonato mundial. Gustavo Saraiva foi nada mais, nada menos que campeão na categoria profissional faixa preta peso pesado. Foi legal o campeonato, eu fiz quatro lutas. A primeira luta eu lutei com um atleta que já luta há muito tempo, jiu-jitsu já, desde quando eu entrei ele já era muito bom e eu ganhei por 13 a 2 a luta. Aí lutei a segunda luta, eu finalizei na guilhotina, que é um golpe tradicional do sem kimono, em três minutos. Na terceira luta eu finalizei no mataleão, que é um golpe que todo mundo conhece, né, do jiu-jitsu. E a final eu ganhei por 15 a 0 também de um atleta que já é bicampeão mundial, já foi campeão paulista oito vezes, foi bem legal. A modalidade que o Gustavo venceu é a submission, basicamente um jiu-jitsu só que sem kimono. A luta envolve força e bom desempenho físico do atleta. Campeonatos de submission podem participar atletas do jiu-jitsu, luta greco-romana, entre outras modalidades. Porém, no campeonato da Confederação Brasileira participaram apenas lutadores de jiu-jitsu. A gente não pode fazer pegada, não pode fazer pegada na bermuda em lugar nenhum. É utilizado mais esgrimas, pegada em pulso e cabeça. Mas é a mesma regra do jiu-jitsu, só que a gente luta sem o kimono, né. Além de participar de campeonatos, Gustavo possui uma academia. O objetivo não é formar apenas campeões, mas trazer para o local profissionais de todas as áreas que muitas vezes procuram o esporte para fugir do estresse. O jovem Luiz Felipe pratica submission e também o jiu-jitsu há pelo menos nove anos. Eu comecei no esporte quando eu era pequeno, porque era um menino muito agitado, né. E a disciplina da luta, a luta passa bastante disciplina para a gente. Melhora muito o comportamento da criança, né. Quando é agitado, ela fica mais calma, consegue se concentrar com mais facilidade. Já formamos 13 faixas pretas e atualmente nós estamos aqui no centro. Tem aula para criança, treinamento para adulto, treinamento iniciante e avançado. Tem aula também de defesa pessoal e o submission também, né. Que o intuito meu de ir disputar campeonato, seja de kimono ou sem kimono, é para trazer o melhor para os meus alunos. Eu poder passar uma aula com mais propriedade para eles.